Oração pelos pais Venho hoje a ti, Senhor, pedir que estenda tuas mãos divinas sobre todos os pais, que oferece o colo e estende a mão, mas também o pai ausente, colocando todo o teu amor em seu coração. Abençoa, Senhor, o pai que hoje recebe o abraço de seus filhos e o pai que chora a ausência do filho que partiu para teus braços. Dai a este o consolo da mansa saudade e enxuga com teu divino manto. As lágrimas que vertem de seus olhos Estenda, Senhor, tuas mãos de amor sobre todos os pais, concedendo a eles os dons da paciência, compreensão e tranquilidade, ternura, justiça, fé na vida e em seus filhos e amor, muito amor. Para que cada filho seja para seu pai um pai, e para que cada pai seja para seu filho um filho. E aos filhos cujos pais estão junto a ti, Dai a fé e o entendimento de que os pais nunca vão embora, eles apenas mudam de lugar. Ajude o canal da oração curtindo o vídeo e se inscrevendo. Novas orações para você todos os dias.